Olá meus irmãos, rapaz do seu Jesus, Caixinha tá aqui, vou ver se a gente consegue pegar pelo menos uns dois pontos aqui pelo bairro. Beto Ribeiro, Marechal, Marechal ou Valqueire, né? Estou saindo aqui agora de casa, ore por nós, Caixinha tá aqui e nós vamos já já percorrer aqui dois pontos pelo nosso bairro. Ore por nós, a cada dia o Senhor tem colocado esse desejo no nosso coração de poder pregar a palavra do Senhor, entregar no folheto, louvar, orar e pregar a palavra de Deus. Amém, queridos? Deus abençoe, estou aqui pra sair. Em nome de Jesus, Deus abençoe, ô glória.